Junte-se ao combate e seja uma lenda E bora pro vídeo E bom galera é o seguinte então Tá liberado aqui um novo evento aqui Que você pode tá coletando esse cartão de sala personalizada Cartão farra dos pets Você pode tá coletando esse cartão aqui Totalmente de graça né Então pra você tá coletando aqui é bem simples É só você tá derrotando aí 5 inimigos no modo ranqueado Derrotar 15 inimigos e derrotar 25 inimigos E você vai tá garantindo aqui 5 cartões farra dos pets né Cartão de sala personalizada farra dos pets Então é bem simples Só você tá jogando aqui algumas partidas Nas partidas ranqueadas aqui do Free Fire E você vai tá conseguindo coletar esse cartão de sala personalizada Lembrando né Que as partidas ranqueadas no momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não iniciou né Acabou a temporada 21 aqui no Free Fire E tá iniciando a temporada 22 Então no momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não é possível tá jogando as partidas ranqueadas Mas em seguida aí vai tá liberando Pra você tá jogando aí as partidas ranqueadas Então você eliminando inimigos aqui Você vai tá ganhando esse cartão de sala personalizada do modo farra dos pets Então é só tá jogando as partidas aí Você já garante né Você eliminando os inimigos Você já garante aqui esses cartões aqui totalmente de graça Lembrando que o evento vai de hoje Dia 2 de julho até o dia 4 de julho Então são apenas 2 dias aí que você tem pra tá jogando o modo ranqueado aí do Free Fire E tá coletando né Eliminando os inimigos e coletando o cartão farra dos pets aqui totalmente de graça no Free Fire Junte-se ao combate E seja uma lenda E bom galera hoje foi esse então vídeo rápido aqui Só pra tá mostrando pra vocês aí como tá coletando cartão de sala personalizada do modo farra dos pets Totalmente de graça Então espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Junte-se ao combate E seja uma lenda